A primeira coisa que nós observamos foi as reclamações que tinha dos usuários junto aos trabalhadores na recepção das unidades de saúde. Para isso, os dados foram retirados da ouvidoria oficialmente da Secretaria Municipal de Saúde. E aí nós preparamos uma capacitação para os trabalhadores de todas as recepções, seja farmácia, seja regulação, seja recepção direta, para que isso melhorasse. Para isso, o resultado foi de 891 participantes dessa capacitação e nosso objetivo está sendo atingido, pois diminuiu muito as queixas de reclamação da nossa recepção e a proposta é da continuidade de 2018, final de 2018 e 2019 a esta capacitação.